Muito bicho! Mata ele! Porra, Gal, não! Por que tu faz isso? Nossa, cara! Como é que sabe isso? Vamos fazer uma parada maneira? Vamos iniciar o jogo? Vamos fazer uma parada maneira? Oh, quando for pra fazer essas palhaçadas ele nem me chama, viu? Oh, garotinho! Tá tudo sob controle, garotinho!